Oi pessoal, boa noite. Boa noite a todas e todos. Deixa eu arrumar esse microfone aqui que tá meio feio, né? Deixa eu arrumar. Tudo bem? Obrigada a todo mundo que entrou aqui também pra acompanhar o ao vivo do nosso Instagram. Boa noite, Débora, José, Breno, Bruno, todo mundo que tá entrando. Vocês devem ter visto a divulgação que a gente fez nas redes sociais. A gente marcou essa live de hoje pra poder debater um pouco sobre as demandas, pautas e lutas da população LGBT nesse mês de junho. Que é o mês que marca a gente rememorando a Batalha de Stonewall que aconteceu em 69 lá nos Estados Unidos. Oi, Vinícius, tudo bom? Obrigado por assistir, mais uma vez. Nossa, eu que agradeço. Obrigada demais por ter aceitado o convite. Eu tava explicando pro pessoal que ainda tá entrando na nossa live o que nos motivou a fazer esse convite pra você. Porque junho, historicamente, já é marcado como mês de luta LGBT. Justamente rememorando as famosas e necessárias Batalhas de Stonewall, né? No ano 69 nos Estados Unidos. E desde então, o mês de junho é ocupado pelo debate LGBT por diversas lutas. E bem, a gente tá num contexto de pandemia, do isolamento social, mas como não tem possibilidade, né, de fazer esses debates presenciais, e é muito importante que pelas redes sociais a gente possa fazer. E eu acompanho o seu Instagram já há algum tempo, vários amigos também que acompanham e disseram Chama o Vinícius, inclusive o assessor meu, que é seu, falou, chama o Vinícius. Vocês precisam conversar e eu quero te agradecer muito pela possibilidade. E abrir, na verdade, pedindo pra que você se apresente. Por que é que você começou esse seu trabalho de redes sociais? Porque você é médico, certo? Você é médico coloproctologista, correto? Eu sou cirurgiã da coloproctologista também. Certo. Um pouquinho é o que faz. Certo, porque pra além da sua atuação profissional, você também tem um trabalho de redes sociais muito importante. De informação, de conscientização, de divulgação dos direitos LGBT. LGBT, sempre baseado na ciência, que é algo fundamental nos tempos em que nós estamos vivendo. Mas, enfim, vou passar pra você, pra você se apresentar melhor. Tá bom, Sama, obrigado. Bom, eu queria dizer que eu também acompanho o seu trabalho, né? Eu comecei a te seguir depois que você foi eleita, deputada federal, e já admiro muito o seu trabalho. Então, é muita admiração, tá? E, sim, eu sou médico, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Eu atuo também na área de coloproctologia, que cuida da saúde do ânus e do reto, né? E, assim, por causa da demanda de alguns pacientes LGBT, principalmente homens gays e mulheres trans, da demanda por causa do sexo anal, né? O sexo anal que, por muito tempo, foi tabu, foi considerado, enfim, que não era correto fazer, que só causava lesão, e eu tô tentando desmistificar isso, né? É mostrar que é possível fazer sexo anal de forma saudável, e comecei a fazer alguns posts voltados pra esse público. A partir disso, eu comecei a me interessar pelo tema de saúde LGBT, que é IA+, né? E aí, eu comecei a não falar não só de coloproctologia, eu comecei a falar de outros temas. Infectologia, né? Que, por muito tempo, foi a questão do HIV da AIDS, que foi, inclusive, o que motivou, né? As políticas de saúde pública pro público LGBT tem a ver com HIV e AIDS, mas, ao mesmo tempo, tem que tirar esse estigma, né? Então, tanto infectologia, parte de endocrinologia, cirurgia plástica, geriatras, o idoso LGBT, então, assim, é um infinito de possibilidades, de demandas de cada especialidade pra saúde LGBT. Então, eu comecei a usar minha página pra divulgar saúde LGBT no geral, e, a partir disso, surgiu uma ideia de fazer uma coluna de saúde LGBT da Carta Capital, que eu não sei se você conhece, né? Não sabia, ah, que legal, vou acompanhar também, não tinha visto, que ótimo. E aí, a gente tem lá uma equipe fixa, né, que sou eu, o Bruno Branquinho, que é psiquiatra, o Pedro Campana, que é infectologista, e tinha a Karina Sidrim, que é ginecologista, voltada pra saúde de mulheres lésbicas e homens trans, mulheres bissexuais e homens trans, né? E é isso, eu acho que é uma coisa que tomou uma proporção muito legal, né? Eu acho que, não sei se você sabe, a saúde LGBT é uma coisa nova, né, Samia? É uma coisa que já existe, política de saúde LGBT, tem uma portaria de 2011, né, que fala sobre isso, porém, eu acho que, assim, a gente teve um avanço nos últimos 20 anos, né? Mas, a gente tá chegando num ponto que ou estagnou, ou tá tendo um retrocesso nessas políticas, né? Pelo menos, essa é a impressão que eu tenho, não sei você. Sim, Vinícius, eu acompanhei, e agora ex-ministro Mandetta, já ex-ex-ministro Mandetta, ele, no governo Bolsonaro, ele fechou, ou na verdade, ele diminuiu, né, o status, a importância da secretaria, que, ah, você tá já vendo seus amigos, oi, pessoal. É o doutor Maravilha, que eu admiro muito, que faz isso. Ah, que legal, muito bom. O pioneiro, né, dessa parte de redes sociais pra saúde LGBT, ele chegou na live aí, tô dando um alô pra ele, mas pode continuar. Ah, que legal, imagina, não, mas que prazer, que maravilha que tá sendo acompanhado. Ele fechou, na verdade, ele diminuiu, né, o status do departamento, que tratava das questões de ISTs, DSTs, HIV AIDS, e eu queria te perguntar se você acha que isso teve, claro, além do fato de não ter mais políticas públicas organizadas a nível federal, da forma como elas iam se desenvolver anteriormente, mas quais são os impactos que isso tem na prática? Porque, por outro lado, eu tenho a impressão, você disse que ainda é uma categoria muito recente, né, na medicina, a ideia da medicina, da saúde LGBT. Mas de que forma que ela foi se estruturando? Porque, pra mim, na verdade, essa terminologia também é uma novidade. Claro, eu sei que existem profissionais e ativistas que atuam na área, mas não sabia que necessariamente ela se desenvolvia, né, como uma área e que via se consolidando. Acho que seria legal ouvir um pouco sobre isso também. Sabe, Samé, a saúde LGBT não chega a ser uma especialidade médica, tá? Mas é uma categoria de, por exemplo, de população vulnerável, né, como, por exemplo, população negra, ciganos, população em cárcere, né? Então teve essa política de, por meio desse movimento de HIV AIDS, a partir disso, o Brasil sem homofobia, que foi de 2003, 2004, o governo Lula, né? E aí, a partir disso, as conferências de saúde, eu acho que foi em 2008, começou a tratar essa pauta de saúde LGBT, né, das populações vulneráveis, principalmente transexuais, no processo de transexualização, as mulheres lésbicas começaram a ganhar mais visibilidade, e em 2011 foi, saiu essa portaria, né? E aí, assim, em 2000, aí, a partir disso, começou a vir políticas para transexuais, mulheres lésbicas, né? E o que aconteceu com o governo Bolsonaro? Existia esse departamento, né? Ele não chegava a ser uma secretária, era um departamento de HIV e STs e hepatites virais. O Brasil sempre foi um modelo no tratamento, na prevenção de HIV, né? O governo Serra, né, que ganhou até prêmios por isso, depois a gente teve a quebra de patentes de medicação no governo Lula, né? Então, sempre foi um modelo o tratamento de AIDS. Aí, assim, eu não entendo, aí, o que eles fizeram? Eles extinguiram o sentido de incorporar esse departamento e criar um departamento maior que o departamento de doenças crônicas, né? Doenças crônicas e outras infecções, certamente, transmissíveis. E eles falaram, não, a gente não acabou com o departamento, ele só foi aglutinado. Só que eu acho que a gente tem uma política que é modelo, por que você vai mudar isso, sabe? E aí, além disso, você tem também declarações infelizes do presidente, né? Falando que quem trata HIV é uma despesa, né? Apesar de o Ministério de Direitos Humanos e da Mulher ter algumas políticas pontuais de integração de transexuais nos empregos, né? Teve até uma cartilha recente votada para LGBT e para o coronavírus. Só que, assim, como tudo o governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde faz uma coisa, mas o executivo, a presidência é outra, né? Então, o Bolsonaro foi contra a criminação da homofobia, por exemplo, né? Então, o mesmo que aconteceu com o coronavírus, o Ministério da Saúde queria fazer as políticas, o presidente desmentia. Então, não tem uma política unificada, né? Então, na minha opinião, a gente está retrocedendo, a gente está dando passos para trás nesse aspecto, sendo que a gente tinha evoluído bastante, mas que precisava evoluir muito, né? Tanto... e foi até o Vinícius falou que essa política precisa sair do papel, né? Não adianta você ter uma portaria, ter uma questão, sendo que você tem várias outras questões que são discutidas, né? Por exemplo, doação de sangue, né? Tudo no Brasil acaba que é o STF, né? Que acaba julgando, enfim. Então, é a minha questão. Eu ia te perguntar isso, sobre a doação de sangue, porque a gente está vivendo num momento de uma série de retrocessos, principalmente para os setores mais vulnerabilizados, né? Para as mulheres, para as negras e para os negros, para os LGBTs. Acho que o contexto da própria pandemia reforçou essa toada que já vinha se desenvolvendo, né? De retrocessos, principalmente do ponto de vista daquilo que é chamado de pauta moral. Mas não se trata somente disso. São também questões materiais, econômicas, bem-estar social. E aí, no meio desse vendaval terrível de retrocessos, teve essa conquista, né? Claro, através do judiciário, como você muito bem colocou. Essa, digamos assim, abertura para a civilização que aconteceu no Brasil. Mas por que você acha que era tão, assim, difícil de superar essa barreira que nos parece tão óbvia? Ou seja, de que homossexuais podem, sim, fazer doação de sangue. Eu acho, é a minha opinião, né? Teve a mudança desse status, desse patamar. Teve a ver com o apelo da própria pandemia. Ou seja, mais necessidade de solidariedade. Mais necessidade de sangue diretamente. Mas, claro, teve a ver também com o aspecto social. O movimento LGBT vem ganhando alguns espaços, apesar desse conservadorismo todo. Até no contraponto ao Bolsonaro. Mas o que levava, antes desse estágio, antes dessa conquista, essa lógica ainda ser consolidada? E aí, uma segunda pergunta que tem a ver com isso, rapidamente, que é se existe muita LGBTfobia no meio médico, assim, se você sente diferentes manifestações de discriminação. E se essa decisão, de alguma forma, pode ajudar a reverter essa situação, a trazer um debate, a normalizar uma situação que já devia ser encarada como normal há muito tempo, né? Então, Sam, essa questão da doação de sangue, o Marco, da mesma forma que a questão da epidemia do HIV, na década de 80, isso pautou as políticas de saúde voltadas para gays, transsexuais, que isso acabou se ampliando para lésbicas, bissexuais, enfim, o HIV também trouxe a questão do estigma, né? Então, naquela época, o risco de transmissão de uma pessoa, de um doador que tem HIV, doar o sangue, e ele não está em tratamento, é muito alto, né? Então, muitas pessoas, inclusive o próprio Betinho, se infectou com HIV. Só que naquela época, não existia tratamento para HIV, a gente não sabia sobre testes com uma janela imunológica pequena, né? Os testes eram sempre sorológicos, a janela imunológica grande, e aí, o que eles fizeram? Pegaram grupos de risco. Os homens gays, mulheres transsexuais, quem pratica sexo anal, né? Acabou sendo estigmatizado nesses grupos de risco, no qual a epidemia do HIV estava mais atacando mais essa população, certo? E aí, naquela época, houve proibição, inclusive, para qualquer homem gay doar sangue para o resto da vida, tá? Essa proibição no Brasil, nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos, demorou anos, foi em 2015, só que caiu essa regra nos Estados Unidos. Aí, no Brasil, fica essa proibição, ó, homem gay não pode doar sangue, tá? Em 2004, homens que fazem sexo com homens, no caso, né? Que a portaria dizia. Em 2004, eles mudaram essa regra para quem teve relação sexual no último ano. independente se tinha uma relação monogâmica com parceiro fixo, né? Só de ser gay e ter relação com outro homem, a pessoa não podia doar desde que ela tenha tido relação no último ano. Então, precisava ficar abstinente aí durante um ano, né? E aí, aconteceu. Com o tempo, com o avanço dos estudos com relação ao HIV, ao tratamento e os testes, né? E com relação a... Não é o grupo que está suscetível, e sim pessoas que têm comportamento de risco. Inclusive, pessoas hétero que tiver uma relação desprotegida, principalmente relações anais desprotegidas, vão estar mais suscetíveis. Então, a portaria era só, simplesmente, homens que fazem sexo com homens não podem doar sangue se tiver relação no último ano, tá? E aí, eles... Achou um partido, não sei se foi o... PDT, se não me engano, não lembro. Eles entraram com recurso do STF, se não me engano, foi em 2017, para poder dizer que essa regra era preconceituosa, né? Essa regra não levava em consideração comportamentos, e sim grupos, né? E aí, começou um julgamento em 2017, só que, assim, os bancos de sangue, os hemocentros, eles são muito conservadores. Por quê? Eles dizem que existe um risco residual, mesmo os testes que são feitos no sangue, de passar algumas amostras com HIV, tá? Só que o... Os testes para identificar o HIV, tem testes imunológicos, tem a janela imunológica que pode demorar em meses, né? Para poder aparecer positivo. E tem testes que detectam o próprio DNA do vírus. Esse teste diminuiu esse tempo para 10 dias, por exemplo, 10 a 15 dias. Isso avançou muito também, né? Então, assim, a regra não fazia muito sentido mais, tá? Cada país tem uma legislação diferente, sabe? O Canadá, eles têm proibição de três meses, sabe? Por exemplo, na África, existe muito mais HIV entre as mulheres héteros, né? Então, assim, cada país tem que ser o seu estudo. E teve esse início do julgamento, os hemocentros foram contra, né? derrubar essa proibição. E aí, o ministro de julgamento pediu vista. Ele falou, vamos analisar melhor o caso e tudo mais. Esse julgamento foi retomado, né? Esse ano. E acho que por 7 votos a 4, a portaria caiu. Então, não pode-se impedir mais homens gays de doar sangue, tá? Agora, o que acontece? A gente ficou num limbo, né? Vamos dizer assim, de... derrubar a portaria, mas como é que vai ser a nova regra? Vai ser igual para homens héteros que não podem ter três parceiras no último ano. Então, ficou nesse limbo aí que muitos falaram. Agora, eu quero doar. O julgamento tem validade imediata, né? Mas ainda ficou nesse limbo. E agora, que a Anvisa parece que soltou uma nova portaria liberando essa doação. Então, o grande problema era esse, né? A gente tinha a sombra do estigma que eu acho que na época até se justificava um pouco. Eu não se conhecia o vírus da década de 80, mas a medicina avançou e as coisas precisam melhorar, né? E o papel legislativo deveria ser desse também, mas você sabe que tem uma inércia, né? Para isso, o STF acaba julgando todas as suas pautas, né? É verdade. E eu vi recentemente, agora não vou me lembrar exatamente onde, eu também não vou ter muita precisão sobre os dados, mas que apontavam que, de fato, há um aumento de contaminação, principalmente de jovens no Brasil, principalmente com HIV e AIDS, mas também outros tipos de DSTs. Claro, se por um lado isso pode, principalmente para aqueles que já são LGBTfóbicos, endossar um estigma, né? Mas, por outro lado, isso também tem que servir como, isso pode servir como elemento de alerta, não só para a própria população LGBT, do ponto de vista de ter mais informações, tomar mais cuidado, mas principalmente com o poder público, né? de justamente organizar e criar políticas públicas, principalmente informativas, destinadas para determinados setores. Inclusive, a gente estava fazendo a divulgação dessa live e aí no Facebook um Bolsominion provocando, porque sempre gostam de provocar, mas a gente não se importa necessariamente com isso, mas ele fez uma pergunta em tom de provocação, vem cá, mas aí então vocês vão falar que é entre os jovens LGBT que mais cresce AIDS. Eu falei, mas qual que é o problema? Por que ele está tendo esse aspecto tão moralista nesse questionamento? E sim, é necessário falar sobre isso e esse é um dos nossos papéis, inclusive. Então, Vinícius, você acha que tem, quais seriam as motivações e o que a gente pode fazer, né, para ajudar a criar campanhas informativas, tanto do ponto de vista do legislativo, é evidente, né, me ajudar no ponto de vista do meu trabalho, mas enquanto sociedade, para que a gente reverta um pouco esse cenário, ou se é algo inevitável, eu acho que é interessante, enfim, até respondendo esse bolsominion que aparentemente estava tão moralmente indignado, mas também interessado no termo. Então, você está certa, realmente teve um aumento na incidência de HIV, AIDS e outras STs como sífilis na população jovem, né, e aí, o que que, uma coisa que começou a mudar, né, antes, as medidas prevenções eram sempre focadas no preservativo, né, o uso do preservativo que previne STs, eu acho que é um ótimo método de prevenção de HIV e STs, só que a gente sabe que é um método que ele tem falhas, se ele não fosse falho, as pessoas não estariam pegando HIV, certo? Então, assim, tem pessoas que não usam o preservativo, que não conseguem usar o preservativo, ou então o preservativo pode romper, enfim, existem várias falhas desse método, né, e aí, o que acontece? A gente começou a falar de prevenção combinada, principalmente para as populações-chave, populações-chave que a gente fala são os mais vulneráveis ao HIV, homens que fazem sexo com homens, transexuais, profissionais do sexo, população carcerária, e aí, o que que descobriu? Que, além do preservativo, se você fizer o uso da profilaxia pré-exposição, que é você tomar um comprimido que era usado no tratamento antes da exposição, todo dia tomar essa medicação, você está protegido com HIV, tá? Então, e também se você, teve uma exposição desprotegida, você pode procurar o atendimento e fazer a profilaxia pós-exposição, né? Então, assim, avançou muito a questão de, por exemplo, quem trata HIV, fica com a carga viral indetectável e ele não transmite o vírus, mesmo se tiver uma relação desprotegida, né? Então, relações estáveis podem ter, podem engravidar, né? Então, a questão do HIV avança muito, então, não se fala só em preservativo, né? E aí, claro, tanto que, assim, a profilaxia pré-exposição, ela, no SUS, ela é indicada só para pessoas acima de 18 anos, só que existem estudos para usar a profilaxia pré-exposição em adolescentes, tá? Eu acho até que o doutor Vinícius Borre está participando de uma pesquisa, sim, para ver se a população é vulnerável, por que não utilizar também nessa população? Só porque é jovem, jovem faz sexo também, né? Eu acho que política de abstinência não é uma boa, políticas de prevenção de ST, de pegar o celular e olhar com nojo, em vez de imagem de sífilis, a pessoa olhando com nojo, só aumenta o estigma, só aumenta o medo da pessoa procurar o atendimento e ser julgado, né? Então, eu acho que a política baseada no medo não funciona, tá? As últimas políticas só focaram em preservativo, sendo que a gente avançou nisso a nível mundial, mostraram a eficácia do HIV, redução de 18% de infecção, de novas infecções em São Paulo, a única coisa que mudou foi o PrEP aqui, né? Então, acho que assim, a educação sexual é fundamental, tá? Cada um a seu nível, então assim, por exemplo, um menino de 15 anos não vai ser igual a educação sexual de uma menina de 8, tá? Mas deve começar a identificar os genitais, identificar tudo isso para a pessoa saber evitar, por exemplo, a violência sexual, né? Então, eu acho que você ignorar e falar, não, criança não dá a escola de sexo com criança, você tem que falar sim, porque senão ela vai procurar de outras formas, né? A educação sexual retarda o início da vida sexual, né? Então, falar que a abstinência é a única forma de prevenir IST e gravidez, eu acho que é equivocado. E é o velho debate, que já está se tornando velho no Brasil, a batalha histórica nossa, para que dentro das escolas possa ter um debate saudável sobre a temática de gênero para evitar que as nossas crianças se desenvolvam LGBT flóbitas e machistas, mas para que também elas tenham o direito a compreender, a conhecer a própria sexualidade. E aí não se trata de ensinar ninguém a ser gay, porque a gente ainda ouve muito isso, infelizmente, ou de estimular que os jovens façam sexo precocemente, mas é evitar, né, esse tipo de risco, né? Eu acho que foi toda aquela fake news, toda aquela que a própria Dilma ficou envolvida naquilo, do kit gay, sabe? Que não é kit gay, era material didático para falar sobre sexualidade, identidade de gênero, e falaram que estava ensinando as pessoas a serem gays. Sabe, eu sou gay e eu me descobri como gay com 11 anos, tá? As pessoas começam a se relacionar, não que eu tive a primeira relação com 11 anos, mas eu me descobri, tem interesse com 11 anos, né? E aí eu acho que... Porque geralmente é a idade que se começa a ter interesse, né? Exatamente. E aí as crianças, os adolescentes, podem ter orientação sexual ou homossexual, não há problema nenhum nisso. E as escolas têm que lidar com isso, é você podar isso da criança, e se você está aumentando o estresse de minoria, o que é isso? É o preconceito, é você, a população está sempre sob estresse, medo de se assumir, medo de se assumir durante as consultas, né? Que é muito comum. Às vezes a pessoa chega lá com uma queixa no ânus, e aí ou o médico presume que ele é transexual e não pergunta, que isso está super errado, ou ele não se assume na consulta também. Então, é uma cadeia que precisa mudar, entendeu? Sim. O Rafael está comentando aqui que, ele disse, lembrando que são jovens de qualquer sexualidade e que falta PrEP no sistema público de saúde. Então, a gente mencionou um pouco sobre os retrocessos do ponto de vista da organização de políticas públicas, da forma como trata, né? Essas campanhas informativas, que é de uma maneira moralista, de abstinência, não compreendendo a realidade do público, mas isso também tem um efeito prático. Eu me lembro de ter assistido o documentário, agora eu vou te dever o nome, na Netflix, Além dos Muros, eu posso estar equivocada? Falava um pouco da história do HIV no Brasil, inclusive, Carta para Além dos Muros, obrigada, inclusive a forma como o Brasil foi se tornando uma referência a partir das políticas estabelecidas pelo ex-ministro Serra, depois principalmente durante o governo Lula. Então, sendo referência, significa que o Sistema Único de Saúde faz todo o tratamento possível e necessário, mas a gente está num momento de austeridade, né? E de cortes, inclusive, na área da saúde. Você tem sentido, assim, não sei se existem muitos relatos de jovens que de fato procuram pelo tratamento, mas acabam tendo esse direito negado pelo Estado, enfim? Vou comentar um pouquinho, né? Sobre a questão da PrEP. A PrEP começou no Brasil pelo SUS em 2018, tá? Desde 2010, que já havia estudos mostrando a eficácia dessa medicação como proflaxia, e aí no Brasil começou a ser estudada em 2016, 2017, 2018 começou pelo SUS, tá? Foi no governo Temer, né? E aí aconteceu. A PrEP foi mantida, de certa forma, não teve corte, não foi, vamos dizer assim, não acabou, que era o mesmo governo Bolsonaro oferecido dessas políticas que inclusive vai acabar, vai dar medicação para quem não está doente e tal, sendo que mundialmente reconhecidos os benefícios de você prevenir e não tratar, né? De uma pessoa que acaba convivendo com o vírus. E aí aconteceu, as pessoas reclamam que é cada vez mais difícil de conseguir a PrEP. Então, ao invés do programa ter se expandido, foi reduzindo, cada vez menos lugares. Em vez de interiorizar, não, está focado só nas capitais, né? Quem que toma PrEP no Brasil? A gente tem esse dado do Ministério da Saúde, é o homem gay, branco, cis, de classe média e de ensino superior, entendeu? Então, a população que precisaria estar sendo atingida pela PrEP, que são os transexuais e negros, que são os mais cometidos pelo HIV, não estão sendo atingidos. Então, o que aconteceu? Teve realmente esse avanço, mas ele estagnou e não só estagnou, eu acho que ele está até retrocedendo com a questão do coronavírus, os pontos de apoio para fazer a PrEP, não estão distribuindo, né? Tudo bem que a recomendação é ficar em casa na quarentena, mas a pessoa já poderia estar sendo acolhida de certa forma. E eu acho que é isso, uma coisa que era para ter expandido, interiorizado, ficou focado em São Paulo, né? Das, sei lá, 10 mil pessoas que fazem PrEP pelo SUS no Brasil, 5 mil estão em São Paulo, né? E o resto do Brasil, o interior, não tem a grande vista. Caramba, muito concentrado. Nossa. Sim, pessoal, para quem está entrando agora na nossa live, a gente também é transmitindo ela ao vivo lá no Facebook, porque tem um programa que consegue botar em mais de uma rede para atingir outros públicos. Eu estou aqui com o doutor Vinícius Lacerda, a gente está falando um pouco sobre a saúde LGBT e o mês de junho, que é um mês marcado pela luta LGBT e que é importante destacar os avanços e os retrocessos, principalmente, num contexto de governo Bolsonaro, que é declaradamente LGBTfóbico, que se parte de princípios e conceitos muito conservadores, mas que existe uma luta muito forte e o Vinícius representa parte dela, porque tem um canal, utiliza muito bem as redes sociais para compartilhar informações livres de preconceitos, de moralismos indevidos, enfim, levando a informação e sempre confiando na ciência que deve ser o nosso guia em qualquer assunto, em qualquer tema, principalmente tratando de saúde, não é mesmo? e Vinícius, durante a pandemia da COVID-19, a gente costuma dizer que todos os problemas da sociedade brasileira, eles eclodem de uma maneira impressionante, ou seja, todos os nossos problemas estruturais, eles têm uma nova dimensão com a pandemia, então, a gente vê, por exemplo, que são os setores mais vulneráveis os que têm maior possibilidade de infecção e não por uma questão genética, longe disso, mas por uma questão essencialmente social, então, por exemplo, aqui em São Paulo são os bairros da Brasilândia, de Sapopemba, São Mateus, onde as pessoas estão mais contaminadas e estão mais morrendo por COVID-19, seja porque demoram mais tempo para conseguir uma vaga em leito de UTI, na rede pública, porque às vezes está super lotada, em que a gente sabe qual é o problema estrutural do SUS, mas também porque são pessoas que têm uma condição de vida que demora para conseguir ir ao médico, compreender, estou muito doente, talvez seja agora momento de procurar ajuda. E as condições de vida, a aglomeração dentro de casa, trabalho informal que a pessoa não pode parar de trabalhar, o auxílio de R$600 não vai sustentar a família, então assim... E quando chega, porque já tem milhões de pessoas na fila tendo o auxílio negado e ainda não consegue sustentar todo mundo, exatamente. Sim. A gente tem feito muito um paralelo da... O HIV é uma pandemia também, né? Tem uma infecção sustentada em mais do que dois continentes, alguma coisa assim. Só que assim, é uma pandemia que, de certa forma, ficou mais controlada e a forma de transmissão não transmite tão fácil como o coronavírus, né? A gente fala que assim, as populações marginalizadas em ambas vão sofrer mais sempre, né? A população negra, a população de baixa renda, né? É o que acontece com, por exemplo, com as transexuais, né? E os transexuais no caso do HIV. Então, a gente foi estabelecendo muitos paralelos disso e de como a epidemia do HIV por muitos anos foi negligenciada nos Estados Unidos. Enquanto estava afetando homens gays e transexuais, ninguém dava a mínima. Quando começou... Você vê no Carto Pros Muros? Quando começou a ter galã de Hollywood que era homem que fazia sexo com homem mas não se assumia, né? Aí sim começaram a dar a devida importância, né? Quando começaram a ter, vamos dizer assim, pessoas pegando por meio de transfusão, enfim, aí sim começou a dar a devida atenção, né? E o coronavírus, que inicialmente era um vírus da classe rica, né? Da classe que viajava, da classe política, né? Que era para a Europa, né? De coronavírus e tal. Quando começou... Assim, aí deram toda aquela importância e agora que a gente está aí com infecção na periferia e tudo mais, estão querendo flexibilizar a quarentena. Então, é isso. Sempre a população mais vulnerável vai sofrer mais, tanto para o HIV quanto para o COVID. Infelizmente. É verdade. E você disse, bom, a população LGBT já tem que conviver com a pandemia, enfim, ou a população... As populações mais vulneráveis já tem que conviver com a pandemia da HIV que é algo já histórico. E agora, com a pandemia do coronavírus, o fato é que a população LGBT também tem dificuldades e questões específicas porque também tem a ver com os impactos sociais e econômicos na pandemia. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ativista trans, a Erika Hilton, e ela me contava o quanto de... Claro, ela sempre foi referência, é referência, para pedidos de ajuda de questões básicas, como cesta básica, às vezes, uma questão de sobrevivência, de violência, perseguição policial, de vulnerabilidade extrema. E isso aumentou muito durante a pandemia da Covid-19, né, Vinícius? É, então, aquela coisa, né, a população transexual marginalizada e que às vezes precisa trabalhar na rua, né, precisa, às vezes, trabalhar com prostituição, não tem outra, porque ela não é aceita no mercado de trabalho formal, né. Então, assim, essa pessoa é muito, sofre bastante, né. Eu estava dando uma lida sobre a questão da trans-cidadania em São Paulo, né, que era um, eu acho que se não me engano, é um projeto, né, municipal, né, que veio do governo do Haddad. De Haddad. E que a Érica Malunguinho estava querendo passar para projeto de lei estadual, né, a trans-cidadania, e aí garantir renda, acesso a serviços de educação, saúde e trabalho, e a questão da hormonização, né, do tratamento hormonal, que, por exemplo, falava que só podia a partir dos 18 anos, né, e aí teve até um embate ali, porque falaram que muitas vezes tem crianças transexuais também, e que às vezes, se você bloquear a puberdade dessas crianças, você vai deixar elas mais aceitas, e esse bloqueio da puberdade não é irreversível, você fala, ah, porque a criança não sabe, ela pode desistir depois, se depois para a hormonização, ela vai continuar com o sexo biológico dela, caso ela, vamos dizer assim, desista do processo de transexualização, né, então essa população precisa, assim, de proteção do Estado, sabe, porque ela é expulsa de casa aos 13 anos, em média, né, a expectativa de vida é de 35 anos da população transexual, né, não tem acesso a carteira assinada, não tem acesso a ensino médio, ensino de graduação, é isso, e quanto mais minoria, né, pior, né, transexual, negra, mulher, é a que vai sofrer mais. É, por isso que é tão importante também o papel da Érica Maluguinho na Lesbio, né, porque é muito além do simbólico, na verdade, é uma ruptura com um processo histórico de exclusão, assim, algo magnífico, é uma representatividade imensa, e eu ia te perguntar, justamente, sobre esse processo de hormonização, de transição, ele é possibilitado pelo SUS, né, mas ele é de acesso fácil, como é que isso funciona? Não, não é. Não, assim, deve ser um processo de exclusão muito grande também, né. A política de saúde integral LGBT, né, já falava sobre a questão tanto de tratamento hormonal dessa população, que muitas vezes faz tratamento hormonal de forma clandestina, que tem seus riscos, né, a hormonização feminina dá risco de trombose, né, a hormonização masculina pode dar lesões no fígado, né, então, por muito tempo, essa população fazia o tratamento de forma clandestina, né, e não só o tratamento como o processo de transformação corporal, então, a injeção do silicone industrial, né, automutilação, já foi descrito também, então, o SUS, para diminuir isso, garantia o processo de transexualização, isso está escrito na política, mas a gente sabe que é difícil, aqui em São Paulo, né, acaba sendo referência hospital das clínicas, Santa Casa, acaba tendo, ser bisotado para transexuais, mas, até onde eu sei, o acesso não é fácil, mas ele existe, ele está lá no papel, então, a gente precisa se mobilizar, a classe médica precisa se mobilizar, precisa se capacitar para atender o transexual, porque o médico não está capacitado para atender o transexual, infelizmente. Mas você diz nas faculdades de medicina, nos cursos de especialização, nem se aborda esse assunto, mesmo na sua área. Não, eu não tive nenhuma aula sobre transexualidade, tá, na minha graduação, sempre quando eu falava de homossexualidade, era sempre para falar de HIV, de doação de sangue, de grupo de risco, né, eu tive uma aula em cirurgia, questão de sexo anal, que foi uma aula que eu lembro que era sempre cheia de risadinha e tudo mais, e aí, assim, a política de saúde integral, ela determina que a educação médica precisa mudar para incluir essa população, tanto graduação quanto residência médica e outras áreas da saúde, enfermagem, fisioterapia, nutrição, tá, eu acho que é isso, a gente tem... Estou maravilha dizendo que teve um grande professor de saúde LGBT que foi o Google e o ativismo, né, a militância... E a literatura internacional, né, que artigos, autores internacionais que eu acabei me espelhando até para poder fazer o que eu faço na página hoje. Hoje em dia temos profissionais sim voltados para isso, acho que está melhorando, já tem disciplinas optativas, saúde LGBT e tal, aos poucos está melhorando, mas precisa ainda de um empurrão maior, sabe, eu acho que é uma coisa que não é para esperar ir mudando, é preciso mudar. A população transexual está aí, a população LGBT está precisando da saúde e eu estou vendo que é tudo muito a passinho de fomiga, sabe, a política de saúde integral foi de 2011, né, então assim, o que a gente... É, mas eu acho que a gente está dando importantes passos políticos, né, acho que até a eleição dessas figuras ligadas ao movimento, o fato do STF, mesmo que isso ainda esteja no judiciário, mas mesmo o fato do STF ir normalizando o conceito que já deveriam ser normalizados, a sociedade mostra que tem possibilidade de avanço ainda que tenha um governo que vai justamente ir na contramão de todo esse debate que a gente está fazendo, né. É, o governo Bolsonaro, ele não teve coragem de... A própria Damares, eu li uma resposta da Damares para poder conversar com você hoje, ela falou que, vamos dizer assim, ela não ia tirar os direitos de LGBT, ela não vai mexer nesse vespeiro, vamos dizer assim, porque ela sabe que é um direito adquirido, ela não pode mexer nisso, né, acabar. Mas na prática, a gente vê que ainda é problemático, né, eu acho que ainda, eu acho que é muito pouco que está sendo feito e o meu medo é realmente assim, aos poucos, acaba com o site que divulgava sobre HIV e STs, junta portaria, então assim, sabe quando vai cortando aos poucos e você nem percebe quando vê que está tudo sucateado, é isso, é essa percepção. E o Pedrinho comentou também que é duro ter tanto deputado LGBTfóbico, você sabe que eu me lembro, eu fui vereadora na Câmara de São Paulo antes de ser deputada federal e eu lembro que tinha um boato de que tinha vereador que fazia um pente fino em todo e qualquer projeto de lei que chegasse para ver se tinha a palavra gênero. Se tivesse, já era obstruído, já era excluído imediatamente, já tinha voto contrário. E teve uma vez que a gente fez um teste com relação a isso e foi barrado um projeto que falava de gênero alimentício, ou seja, não tinha absolutamente nada a ver com esse debate que nós estamos fazendo. É os robôs, da mesma vez, o controle. E aí, no caso, são robôs que estão atuando na legislativa da principal cidade do país e eles se comportam como tal, mas é de fato esse o nível, tanto que no Congresso Nacional, na nossa bancada, a gente tem o David Miranda, que é um deputado gay e fala abertamente disso, mas é muito impactante quando ele vai ao microfone para fazer qualquer comentário e nem se respeita à vida pessoal. Claro, são os temas da política nacional sobre os direitos e as políticas LGBTs e o nível de desconforto, de estranhamento que tem naquele espaço de poder quando esses temas são apresentados. O que aconteceu com o Jean, o David, acho que ele deve sofrer, mas o que acontece com o Jean é um absurdo, um deputado democraticamente eleito sem pedido de ser mudado por causa de ameaça, tá? A gente, acho que assim, eu fico muito triste, acho que o David é um ótimo suplente, eu gosto do David, mas eu acho um absurdo o Jean, o Willis ter sido impedido de fazer de ser. Ah, mas ele foi porque ele quis não, ele estava sem ameaçar de morte. Olha o que aconteceu com a Marielle, entendeu? Exatamente. E era num nível assim, de perseguição nos locais públicos, no aeroporto, no mercado, infernizar a vida, tornar impossível que a pessoa se sinta em casa, foi de fato... É o estresse de morir na política, lembra o meu Sérgio Morir na Saúde? O política, isso foi o estresse, toda a hora que está sendo provocado lá, uma hora que estoura, não tem jeito, né? Claro, é humano, é humano, e ainda segue com o simbolismo, com uma importância muito grande de atuação, porque segue atuante, militante, está sempre na sede, utilizando a visibilidade que ele tem para seguir avançando com essa pauta, mas com as demais pautas progressistas, porque também, gente, deputado LGBT não vai falar só das temáticas LGBT, ainda que queiram sempre nos enviar nessas caixinhas. Eu, como feminista, também sempre sou convidada para falar sobre os direitos das mulheres, mãe. Esquecem que a gente está aqui para ocupar a política e falar de tudo e todos os temas necessários, né, menina? E que bom que você está abrindo esse espaço, Sam, eu acho que, assim, são poucos, os deputados, os senadores, que realmente abrem espaço para discutir isso de uma forma, né, dar o local de fala para quem, né, para quem precisa. Eu acho que, independente de partida, é o que a gente fala, pauta de direitos humanos é uma pauta apartidária, né? Só que não sei porquê. que é associado mais com a esquerda e tudo mais, mas, assim, deveria ser a partidária e não é. Então, assim, tudo que se fala sobre inclusão de LGBT fala que é ideologia de gênero, né, gente? Então, assim, ideologia de gênero não existe, né? Não é uma ideologia, são políticas para poder, populações marginalizadas, populações que tinham dificuldade de acesso à saúde, até hoje tem, é poder ter esse acesso, né? E que bom, que bom que a gente está tendo essa conversa, eu estou muito feliz. Acho que daqui a pouco deve cair, deve acabar aqui, mas... É, porque tenho o tempo, eu só queria fazer mais uma pergunta antes de a nossa live acabar e também passar para as suas considerações finais, é que tem um debate forte no movimento LGBT, é uma demanda antiga até, que tem a ver com a temática da criminalização da LGBTfobia, que é uma das vias que, enfim, pode fazer com que se avance direitos. Mas, por outro lado, também tem um debate de que a lógica da criminalização não necessariamente faz com que direitos avancem, né? Porque você está muito atuante e preocupado com o processo posterior, depois que as diferentes formas de manifestação LGBTfóbica já se manifestaram. Sem contar que existe aquela agressão verbal, a agressão física, mas também existe algo que é estrutural, né? que tem a ver com a exclusão do mercado de trabalho, com o não direito à educação sexual, na vida de maneira geral, a exclusão de direitos que deveriam já estar sendo consolidados e organizados pelo SUS. Queria saber a sua opinião sobre isso. E eu falo disso, assim, querendo saber, mas porque eu tenho muitas dúvidas e eu gosto que, enfim, as pessoas também me ajudem a esclarecer. Isso é uma das bandeiras, um dos eixos de atuação. A criminação da homofobia, o STF teve que usar a prerrogativa da lei contra o racismo para poder considerar que a homofobia também era considerada a discriminação e deveria ser punida como tal. Então, a gente teve que fazer um puxadinho ali em vez de realmente criar uma lei no legislativo criminalizando a homofobia com penas para isso. E eu vejo que, assim, a gente está falando muito de racismo, né? Infelizmente, ainda tem racismo, ainda tem comentários racistas na internet, mas é muito menos do que os comentários homofóbicos, né? Por exemplo, você vai na nossa coluna Carta da Capital e a gente até fez um reagir no comentário. Por que isso? Você fala assim, ah, gays, gays, THB porque quer, comentários mais absurdos. Eu vejo que não tem punição, sabe? Parece que é uma terra sem lei, então, assim, eu vejo que na prática a criminação da homofobia não está sendo colocada em prática, sabe? Tem gente que sofre bullying, que sofre preconceito, viadinho, isso, aquilo, outro, e isso ainda ficou tão vamos dizer assim, ah, não, é brincadeira e tal, mas, assim, ninguém, a questão do racismo, quando a gente fala de, quando agride um negro, isso é muito mais mal visto do que quando agride um LGBT, né? Quando fala traveco, entendeu? Então, assim, isso precisa mudar e eu acho que, a minha opinião é que você combater o preconceito no geral, você, inclusive, nos acessos à saúde, você está melhorando o acesso à saúde dessa população, né? Acho que é principalmente isso, quando você muda a cultura, muda a forma dos médicos verem essa população, você, tirando o preconceito, você está melhorando muito. Tem pautas específicas de saúde LGBT, sim, mas acho que o principal que tem que mudar é o preconceito, né? Porque você vai abrindo espaço para que o tema possa ser tratado com naturalidade na sociedade, né? E a partir daí se desenvolve diferentes políticas públicas e diferentes áreas, né? Necessárias para lidar com a questão na sociedade, de fato. Vinícius, a gente já está há um tempão conversando, já faz quase uma hora da nossa live. Eu estou gostando muito, aprendendo muitas coisas com você. Quero dizer que é uma grande alegria, obrigada mesmo por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento para essa live. Tem muita gente comentando, acompanhando, também tem na outra rede que eu não consigo ver os comentários, mas a gente também faz no Facebook tanto para ampliar o público quanto para deixar gravado. A gente depois disponibiliza no YouTube, depois eu vou passar para você, caso você queira utilizar, enfim. Vai ficar gravado essa live de hoje? Vai, vai ficar gravado e depois a gente vai também extrair, né? Baixar, na verdade, para poder utilizar, compartilhar o conteúdo, porque acho que além de tudo ele também é muito informativo e se você autorizar a gente passar lá para frente, acho que é muito, muito importante. Queria passar então, eu também acho, passar para você para Espaço Livre, para suas considerações finais, sua opinião, uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá bom, eu queria agradecer a oportunidade, eu queria dizer que é um mês importante, junho, começa em maio com o dia que foi tirado a homossexualidade como doença, e a partir disso são desencadeados vários eventos, acho importantíssimo esse mês, mas não deve ficar só nesse mês, a gente precisa combater a LGBTfobia todos os meses, todos os dias, não só na Parada Gay, a Parada Gay também tem sua importância, mas eu acho que a gente precisa manter esse tônus tanto de discussão, de revolta, que nos motivou a fazer essa live nesse mês, para todos os dias e meses do ano. Eu acho que você é uma pessoa que eu confio, que está nos representando, por representar as causas feministas, você está representando, sim, as mulheres lésbicas, os LGBT, tá? E eu realmente espero que o Legislativo consiga fazer o seu papel, né? De, não só, não é só a minoria, mas as minorias também, né? e obrigado mais uma vez pelo espaço. Imagina, eu que agradeço também colocar o nosso mandato à disposição para o que você precisar de informações, se você souber de alguma denúncia, algo que precisa cutucar ali na ferida, pode contar com a gente, mesmo em off, para a gente, enfim, ir atrás, garantir, lutar pelos direitos fundamentais. Obrigadão, Vinícius. Obrigado mesmo. Até a próxima. Boa noite. Tamo junto. Adorei a live. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Obrigada para quem acompanhou também. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.